Música Louvemos ao Deus de amor Tudo que vive bendirei Louvarei ao teu nome para sempre Todos os dias te bendirei Justo é o Senhor em todos os seus caminhos Perto está o Senhor Justo é o Senhor em todos os seus caminhos Perto está o Senhor Música Rendemos graça ao Senhor Suas palavras trazem paz Vamos comigo te nos manter Todos os dias te bendirei Justo é o Senhor em todos os seus caminhos Perto está o Senhor Justo é o Senhor em todos os seus caminhos Perto está o Senhor Perto está o Senhor Perto está o Senhor